Vou fazer pica-gata aí, rosto. Pai, 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 pai! O que, o que? Pai, pica-pica, não! O que que foi, pica? Tomou a nossa galinha! O que que houve, Maria? Iki! Entrou uma aranha na nossa casa! Ah, uma aranha invadiu nossa casa, filha! Ah, uma aranha aqui! Não, pai, não mata, senão ela vai te matar! Ah, se eu matar eu vou morrer. Mas eu vou rincobar... Ah, ruim! Matei a aranha! Ha-ha!